Ainda há tempo de comemorar os 107 anos de Três Lagos. E por falar nisso, você foi ontem lá no desfile cívico-militar? Bom, quem esteve lá foi o Rodrigo Lucas e conta pra gente como foi o desfile. Comparativos começaram logo cedo para tentar deixar tudo pronto. O corre-corre mostrava preocupação para que tudo estivesse certinho para o tão esperado desfile. A Vera Lúcia, técnica em artesanato, ajudou a produzir o carro que conta a história das riquezas de Três Lagos. E também veio acompanhar os últimos detalhes. Bom, de acordo com o nosso tema para o desfile dos 107 anos de Três Lagos, da emancipação à capital da celulose. Esse carro foi pensado fazendo uma releitura do deslocamento das nossas potencialidades, das nossas riquezas, do que é produzido aqui no município. Então, esse carro, ele vem trazendo pra gente essa mostragem do que como as coisas são tiradas, extraídas do nosso município para as grandes cidades, para as grandes indústrias, para fora do país. Então, foi uma pequena mensagem que a gente tentou passar, espero que entendam, que aí está tudo aí, tudo que é produzido da nossa água, dos nossos peixes, da nossa pecuária, da agro. Então, foi essa que é a mensagem que a gente tentou passar. E riquezas não faltou no desfile. Várias instituições marcaram presença e abrilhantaram ainda mais esse dia tão especial. Entre as mais aguardadas, estava um desfile que abriu o evento. As forças de segurança de Três Lagos, exército, polícia militar, polícia civil e bombeiros. Após dois anos paralisado por conta da pandemia, o tradicional desfile que homenageia a cidade de Três Lagos voltou a acontecer na cidade. Milhares de pessoas lotaram as arquibancadas e vieram conferir o evento. Olhar atento para não perder nenhum detalhe. Foi assim que o público que prestigiou o evento ficou do começo ao fim. O Douglas aproveitou e veio com a família conferir de pertinho. Douglas, o que você está achando do evento? Dois anos paralisados, voltando agora. É emocionante, né? É emocionante. O Eric é diretor de cultura de Três Lagos e contou como foi a logística do evento. Todos os preparativos, a equipe de logística, a Prefeitura Municipal de Três Lagos, em nome do prefeito Ângelo Guerreiro, em nome da nossa secretária Ângela Maria de Brito, secretária de Educação e Cultura. Estamos todos nos preparativos, os casos agora já estão nos pontos. A logística, toda a equipe de logística está organizando esse desfile em comemoração aos 107 anos de emancipação política e administrativa da nossa querida cidade de Três Lagos. E é assim, com essa alegria e com esse sorrisão no rosto, que o treslagoense tem orgulho de dizer, cidade encantada e orgulho de aqui viver.